Ave, o ano vai passando, eu só quero celebrar Que venham novos dias pra gente aproveitar Tanta coisa boa, tanta coisa pra lembrar Vamos juntos lado a lado, cantar e festejar Nem tudo foi perfeito, eu sei que é verdade Mas cada emoção faz parte dessa nossa amizade Se às vezes a lágrima vem pra ajudar É só pra gente crescer e a vida valorizar Teve momentos difíceis, é bom desabafar Nem tudo é como a gente quer, dá vontade de gritar Mas no fim tudo passa e a gente segue em frente Cheios de energia, bem mais forte e confiante Aprendi tanto esse ano sobre o que é legal Sobre o que é importante e o que faz mal Vou começar de novo, ser mais verdadeira Escolher com carinho o que vale a brincadeira O novo às vezes dá medo, não dá pra negar Mas com meus amigos eu sei que posso encarar Com coragem, esperança e muita união Vamos juntos seguir nessa nova estação Vamos brindar o ano novo que vem Com cada emoção, alegria também Juntos somos fortes amigos do coração Vamos viver mais um ano com muita emoção Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima